Uma escola do Jardim Progresso que atende alunos especiais apresenta problemas de segurança perto da unidade. E o principal risco às crianças é justamente o trânsito nas proximidades, sempre pesado e perigoso. Uma escola importante, imponente, diferente da maioria, a EMEF Faustino Jarrushi coleciona elogios, é vista com bons olhos e guarda no presente o futuro da cidade. É mãe da acessibilidade, mentora da educação. Quem tem filhos ali, levanta as mãos para o céu ao olhar para frente. Meu filho é bem atendido aqui, a diretora trata eles bem, todos aqui, desde que abre o portão até lá dentro, tudo perfeito. Aqui onde passa na catraca, eles não deixam sair se não for a pessoa certa que vai buscar. O colégio recebe hoje quase 800 alunos, atende a crianças de 7 a 10 anos e algumas especiais. Mas para recebê-las, mantém a estrutura adequada, como rampas e corrimãos. Mas nem tudo são flores no paraíso peculiar. Do lado de fora, o cenário é outro, os pais se preocupam e os filhos se expõem. Nas proximidades do Jardim Progresso, o progresso caminha a passos lentos. Os pais não têm segurança, né? Direito aqui. Passa gente correndo, não respeita, tem que respeitar, né? E é assim, tinha que ter um semáforo sim, uma boa segurança para as crianças. Aqui fora é o perigo. Aqui fora eu acho que tinha que ter uma lombada ou um semáforo, alguma coisa. Perigoso mesmo. Segundo os pais, o que falta mesmo é uma lombada e um semáforo na rua Carlos Edson Machado, além de melhor sinalização nas avenidas Arlindo Silva Pimenta e Casper Líbero. Tudo para frear a velocidade dos carros e acelerar em direção à segurança. Reclamar apenas não basta. Os pais dos alunos querem mesmo uma solução. Por isso, já procuraram legislativo e também executivo. A intenção é que todos os problemas apontados sejam resolvidos. Eu já venho pedindo desde agosto do ano passado a sinalização. Se eu faço isso pela minha filha, que hoje ela é especial e a escola dá todo o suporte para ela. Então a gente procura fazer o quê? Olhar pelas crianças, até pelos pais. É difícil a situação aqui. A Escola Municipal de Ensino Fundamental é respeitada com fundamentos. Até mesmo o Ministério Público estaria interessado em abraçá-la num projeto inédito para transformá-la num modelo de inclusão e modernidade. Mas para a infância prosperar, dar novos passos, os pais pedem que o poder público colabore, plantando infraestrutura para acolher mais segurança, edificando condições para alcançar bons resultados. Davi Florin para o Jornal da Clube. Em nota, a Prefeitura informou que as solicitações referentes ao semáforo e ao redutor de velocidade foram encaminhadas para a Transerp, que irá avaliar e tomar as providências necessárias. Sobre a implantação de novas tampas de alguns bueiros, o Poder Público esclarece que precisa que os moradores enviem os endereços para então encaminhar ao departamento responsável.